Socorro! Amor! Socorro! Amor! Oi amor! Oi amor, tudo bem? Vou subir e tomar um banho, tá? Cansado. Ah, mas eu falei pra ela que eu ia lá. Que cansaço. Eu achando que ia chegar em casa e descansar minha cabeça, minha esposa me traz esse monte de gente pra cá. Eu tô cansado de tudo isso. Que raiva, que ódio que eu tô nesse emprego, dessa casa, desses amigos. Eu quero ir embora pra um lugar bem longe, sumir daqui. Ainda mais agora, que eu vou ter um filho. Já não basta as despesas que eu tenho com a Fátima por causa do nenê, ela ainda me traz esse bando de gente pra comer na minha mesa. Será que um dia eu vou ter paz de verdade na minha vida? Ou será que eu vou ter que morrer pra isso? Socorro! Amor! Acho que eu não tô bem... Amor! Socorro! Socorro! Amor! Socorro! Amor! 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 Música Amor, tem alguma coisa estranha acontecendo? Amor, me ajuda, amor. Amor, você não tá me vendo? Amor, você não tá me vendo? Amor, você não tá me escutando? Amor! Pessoal! Alô! Tô aqui, pessoal! Alguém fala comigo! Não é possível! Tchau! 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 TEApor que Deus? Ai meu Deus! Tchau! Eu não morri! know que era só um sonho! Ou minha família? Minha família tá aqui? Mataão! Olha, mas vou te falar, que casa linda e que família, Deus fala, meu Deus, tá de parabéns. Verdade, e agora pra completar, vem o filho, uma benção, hein? Vai alegrar muito a casa de vocês, pelo Senhor mesmo. Pássaro, que ponto feio? Você tá chorando? Tudo bem? Não, tá. Aqui na minha família é tudo isso mesmo, que vocês disseram. E eu tô muito feliz de simplesmente poder estar aqui. As vezes, a vida ruim que você acha que tem, é o sonho de outra pessoa. Você realmente tem valorizado a sua família? E se você não tiver uma família, não se preocupe, Deus enviará amigos mais chegados para nós para ser sua família. E nunca se esqueça que o amanhã pode ser tarde. É importante que você compartilhe esse vídeo para nos ajudar a salvar vidas. E agora para nos ajudar a salvar vidas.